Gente, vamos falando agora sobre o cadastro habitacional. A Prefeitura de Três Lagos vai abrir agora no próximo dia 14 o cadastro habitacional. A gente vai entender um pouquinho melhor qual que é o objetivo, como vai funcionar. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios agora a diretora de planejamento, a Juliana Petec, que vai dar mais detalhes pra gente. Juliana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Agradeço pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco do nosso trabalho e de uma notícia tão boa, né, Ana? Nós estamos vindo aí de um contexto tão tumultuado a nível de Brasil, mas é sempre bom nós estarmos aqui pra discutir e informar a população de como tem andado as diretrizes da política habitacional do nosso município. Qual que é o objetivo desse cadastro, Ju? Ana, nós estamos fazendo, nós tivemos um ciclo de 10 anos com prorrogação de mais 2. Então foram 12 anos, que fim em 2022, do plano de habitação. Então, encerra-se um ciclo e um novo ciclo precisa começar. Pra nós começarmos, nós precisamos do quê, Ana? Diagnóstico. Qual que é a demanda que nós temos hoje no nosso município? Nesses 10 últimos anos, Ana, o nosso município passou por um processo de industrialização muito grande. Pra você ter uma ideia, nós aumentamos em número populacional 38 mil habitantes. Então, nós criamos uma cidade dentro de uma cidade. Então, o que nós precisamos nesse momento, Ana? Dar baixa no cadastro que já existia. As pessoas foram adquirindo, financiando sua casa. O poder público, ao longo desses 10 anos, também entregou quase 3 mil unidades moradia popular. Então, hoje nós precisamos. Finalizamos um ciclo e iniciamos o outro. O cadastro vai ser isso, Ana. Ele vai dar a diretriz pra onde a política habitacional do município vai caminhar. Não só na discussão de construção de moradia popular, mas pra onde a cidade tem que ampliar suas possibilidades de construção de interesse social, regularização fundiária, infraestrutura. Tudo isso é política habitacional. Então, o cadastro é a nossa primeira fonte de dados, é o nosso primeiro diagnóstico pra esse pontapé inicial das nossas futuras construções e políticas habitacionais. Então, vocês querem saber a demanda, quantas pessoas dependem e necessitam ainda de unidades habitacionais, mas vai além disso, então, esse cadastro. Qual que é o próximo passo, além disso? Pra saber, por exemplo, aonde que a cidade vai crescer, como que vocês pretendem fazer isso? Ana, vamos falar, então, primeiro do cadastro. O cadastramento esse ano vai ser online. Se teve algo que a pandemia ensinou pra nós, é que os serviços online, eles funcionam, né? Todo cidadão que precisou receber o auxílio emergencial, ele necessariamente teve que ter um número de telefone, de WhatsApp ou um e-mail pra conseguir acessar o benefício. Então, como que vai funcionar a nossa plataforma, Ana? Pelo site da Prefeitura, o cidadão vai ter o acesso na tela inicial para iniciar o cadastramento e lá ele vai receber um login, uma senha, no e-mail e no WhatsApp. Então, a partir dali, ele vai começar o acesso. Nesse ambiente, Ana, ele vai ter condições de ver um manual que nós criamos com todo carinho, informando passo a passo o que ele tem que preencher em cada lugar, tudo certinho. Além disso, Ana, quem pode participar do cadastro habitacional? Aquele que nunca foi beneficiado com nenhum programa habitacional, aquele que não possui nem ele nem o cônjuge imóvel no seu nome e aquele que é morador de Três Lagoas há mais de dois anos. É isso que está na Lei 2301, que trata da política habitacional do nosso município. As demais regras para as futuras construções, quando chegarmos nessa etapa, aí serão divulgadas a partir de cada escolha de programa, Ana. O que é importante frisar? Que a partir do momento que o nosso cidadão faz o cadastro habitacional, ele não tem a certeza que ele vai ser contemplado, que amanhã a gente já vai sair construindo casa. Nós estamos, nesse momento, na primeira etapa de diagnóstico. Qual é a demanda? Quem são essas pessoas? Nós temos o maior número de idosos, de crianças, de deficientes. Quem é esse público hoje de Três Lagoas que precisa de moradia popular? E é isso que vai determinar, Ana. Muitas pessoas me encontram na rua e perguntam, Juliana, vai ser casa? Vai ser apartamento? Como que vai ser esse tipo de construção? Nós só saberemos a partir da análise do perfil socioeconômico do nosso querido cidadão. Por exemplo, se a pessoa foi contemplada, a gente sabe que quem já foi contemplada não tem direito de receber outra moradia popular. No próprio cadastro, já identifica isso? Ele consegue dar seguimento ao cadastro ou não? Quem já foi contemplada, mas de repente tenta fazer o cadastro, enfim? Ele vai até conseguir avançar um pouco no cadastro, mas ele vai ser eliminado na etapa seguinte, Ana. A primeira etapa é de cadastramento. Finalizamos o cadastramento no dia 15 de outubro. E aí nós vamos proceder à análise documental. Então nós vamos entrar na segunda etapa de convocar as pessoas de forma ordeira, por telefone, por e-mail, por edital, para elas comprovarem que aquelas informações que elas colocaram ali na internet, ali no nosso formulário, são verídicas. E aí nós vamos passar por essa triagem. E aí é neste momento que a pessoa não vai conseguir dar continuidade dentro do cadastro. Então nesse momento não adianta as pessoas irem ao departamento de habitação, formar fila, porque o cadastro será totalmente online. Totalmente online. Hoje nós temos o WhatsApp do nosso departamento de habitação, nós temos e-mail, nós podemos orientar. Mas como a senha, até por uma política de proteção de dados, vem no WhatsApp ou no e-mail da pessoa, isso é particular e intransferível. E bom ressaltar, Ana, que ao final do processo, quando ela finalizar o cadastramento dela, que ela der lá concluído, ela vai receber via e-mail um protocolo com todas as informações que ela colocou, até por uma questão de transparência, para poder acompanhar o processo, saber o que ela colocou, enfim. É essa a prerrogativa que nós estamos tendo no processo da transparência, da participação popular. E aí a gente está aqui hoje para convidar toda a população. Você que, neste momento, tem necessidade, se enquadra nesse perfil, faça o seu cadastramento. E tem uma faixa, por exemplo, salarial? Por exemplo, a pessoa fala, eu não tenho moradia própria, eu não tenho casa própria, mas eu ganho X, eu posso participar? Qual que é o critério para ela poder participar? Ana, nós vamos desaguar, num segundo momento, na escolha dos programas. Cada programa tem a sua regra. Exemplo, a Minha Casa Minha Vida, que agora é a Casa Verde e Amarela, ele tem três faixas de financiamento. Então, ele tem a faixa 1, 1,5, 2 e 3, 4, né? Então, o que acontece? É nesse momento que são definidos a questão de renda. Nesse momento de cadastramento, essa não é a nossa principal informação. Obviamente, Ana, se eu já tenho um salário e eu tenho um banco disponível que aceita um financiamento, eu não preciso de moradia popular. A moradia popular são para pessoas de baixa renda, que, de fato, o que recebe não tem condições alguma de dar uma entrada, de negociar em banco. Enfim, é essa população, no primeiro momento, que será atendida. E é importante a gente frisar, né, Ju, que, por enquanto, não tem previsto nenhum projeto de construção. Após esse levantamento, é que a Prefeitura vai em busca, vai tentar viabilizar algum projeto de unidade habitacional. Por enquanto, não tem nada previsto de construção. Não tem, Ana, porque nós não sabemos qual o público que nós temos. Hoje, nós trabalhamos em cima de um cadastro que foi aberto em 2012, né? Ele já está ultrapassado. E, como eu disse, quando a pessoa que fazia parte do banco, ela adquiriu a casa própria, ela não avisou a gente, ô, habitação, pode dar baixa no meu nome. Então, nós precisamos organizar isso novamente. A partir daí, Ana, nós vamos precisar. O prefeito já é bem consciente disso, já tem há algum tempo buscado parceria junto ao governo federal, junto ao governo do estado. E isso, sem dúvida, Ana, sem eles, é impossível que o município caminhe. A gente sabe que o governo federal não tem mais aquelas linhas de financiamento, como tinha no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, Três Lagoas, já até esgotou o número de casas por esses programas, não é? Exato, Ana. Mas, como nós agora estamos começando um novo plano, novas estratégias irão surgir. A política habitacional, mesmo mediante as dificuldades do contexto nacional, nós encontraremos medidas para dar continuidade nessa política, que é tão importante, assim como a política educacional, política de saúde, política de assistência. Política habitacional, ela não vai, em momento nenhum, ser sacrificada. A exemplo, Ana, quando o nosso prefeito Ângelo Guerreiro caminha para os bairros Chacra Imperial, Vila Verde, onde ele está levando pavimentação, isso é política habitacional. Porque ele está expandindo as possibilidades das áreas de interesse social, que é o que está dentro do mapa do plano diretor. Então, veja, isso é uma discussão profunda também. Não construir ou construir casa nesse momento não é o único tópico de discussão da política habitacional. Política habitacional é muito além disso. Nós estamos com regularização fundiária já em fase de emissão das matrículas e escrituras na última etapa de cinco bairros. Então, nós temos JK, Santo André, Imperial, Vila Piloto e Jardim Alvorada. Isso é política habitacional. As pessoas que não tinham documento da sua casa. Exatamente. Então, outra frente de política habitacional, Vila Piloto. Nós temos lá conjunto habitacional, que foi construído pelo município. Quando o prefeito vai lá, reforma uma unidade escolar, reforma um CI, amplia unidade de saúde, constrói praça, revitaliza, faz o recapiamento. Isso também é política habitacional. Por quê? Nós estamos assegurando que os equipamentos que estão no entorno pra atender aquela população dos conjuntos habitacionais está recebendo melhoria. Então, política habitacional é muito ampla. Sobre a questão, por exemplo, lote urbanizado. Quando a gente fala que não tem mais recursos pra determinadas construções, mas o município pode, por exemplo, participar de outros programas, como esse que foi feito lá no Jardim das Primaveras, por meio de mutirão, a Prefeitura, o Estado, viabiliza os materiais, os moradores constroem, pode ser também assim. Pode sim, Ana. Vai depender da análise do perfil. Por quê? O lote urbanizado, salvo engano, as pessoas precisaram comprovar uma renda de 3 mil reais. Então, nesse momento, lembra que o convênio, o programa, é a regra do jogo, né? Então, se nós tivermos 500 pessoas com esse perfil, a área e o governo do Estado disposto a participar, tá aí. Temos uma parceria, vai dar certo. É porque muitas vezes a gente tem acompanhado, inclusive, essas ocupações em Três Lagoas, na área da Prefeitura, numa área particular, e a gente sabe, eu sempre falo isso aqui, a gente sabe que tem pessoas que precisam, tem aqueles que não precisam, tem aqueles que já foram contemplados com unidades, que venderam as suas casas. O levantamento é importante pra isso, né? Pra fazer justiça, pra verificar quem realmente precisa, o que pode ser feito pra essas pessoas, e pra tirar aquelas pessoas que não precisam desse meio, desses movimentos, né? Exatamente. Ana, nós partimos do princípio da isonomia. Todo mundo é igual perante a lei. Então, se você tem a necessidade de uma moradia popular, você mora no fundo da casa da sua mãe, a exemplo. E aí, uma outra pessoa, o invasor, vai lá e invade. Por que ele tem mais direito que você? Você só está aguardando de forma ordeira. Isso não nega a necessidade que você tem daquela habitação, entende? Então, nós partimos do poder público municipal, ele parte do princípio da isonomia. Eu não adentro muito na questão da invasão, Ana, porque política habitacional é uma coisa. Invasão é judicializado, nós temos um time que está tratando disso, então, eu prefiro me abster dessa questão. Mas, toda a população está aberta e convidada a participar do cadastramento. Bom, então, esse cadastro começa dia 14, de maneira online, pelo site da Prefeitura, o treslagoasms.gov.br. Lá vai ter todos os passos para que as pessoas possam participar após esse processo. Ju, quais são as outras etapas para vocês darem sequência a todo esse levantamento que vocês pretendem? Ana, o segundo momento vai ser a verificação da documentação, que nós chamamos de segunda etapa, verificação de documentação em loco. Terceiro momento é a análise e traçar o plano, escrever o plano. E aí, Ana, nós teremos outras etapas que é audiência pública, nós queremos que a população participe, discuta junto conosco, aprovação da Câmara Municipal, e aí sim, vamos tratar dos programas em específico, seja para a construção, para a regularização fundiária, para a infraestrutura, enfim, aí que nós entraremos mesmo na materialidade da discussão. Mas e os outros assuntos? Por exemplo, sobre a expansão da cidade, em que etapa isso entra ou esse levantamento? No momento da escrita do plano, até, Ana, é importante falar sobre isso, o plano nosso diretor, que tem vigência até 2026, ele delimita muito, ele limita, na verdade, os espaços, as zonas de interesse social do município. O que que isso muda, Ana? A zona de interesse social, ela permite edificações num número menor, em lotes menores, enfim. E essas regiões hoje, que quando foi aprovada em 2016, elas estão muito à margem da cidade de Três Lagoas. Então, ainda são regiões com carência de infraestrutura, sem tanta mobilidade, sem recurso, enfim. O que nós queremos, na revisão do plano diretor, é justamente isso. Tratar da situação de ampliar esses espaços em áreas já consolidadas, já adotadas de infraestrutura. Isso sim é qualidade de vida, né, Ana? Então, a nossa preocupação, e nós caminhamos nesse aspecto, de discutir os instrumentos de planejamento que nós temos hoje, para que caminhe junto com o planejamento do plano de habitação, e nós tenhamos um sucesso maior quando da construção, por exemplo, de moradia habitacional. Pois é, isso é importante, porque a gente viu aí, inclusive, moradias populares construídas em regiões afastadas da cidade, sem nenhuma infraestrutura, sem asfalto, sem drenagem. Hoje a gente vê as pessoas lá na poeira, enfim, né, quem mora aí nessas regiões sabe muito bem o que eu estou falando, quem anda pela cidade. É importante construir unidades habitacionais, mas levando toda essa infraestrutura, né? Com certeza, Ana, e essa é uma preocupação do nosso prefeito. Então, nós estamos seguindo um planejamento bastante rigoroso, inclusive, Ana, um planejamento alicerçado no modelo de excelência de gestão do governo federal, onde nós temos sete pilares que alicerçam esse planejamento. Então, às vezes, a população tem um tempo diferente do poder público, mas é melhor nós fazermos o trabalho bem feito, planejado, organizado, de forma que a qualidade efetiva seja maior do que fazer as coisas, às vezes, correndo, colocando o carro na frente dos bois, e nós não termos um resultado tão positivo. A nossa preocupação hoje, Ana, é essa mesmo, no tocante de construção, que seja em lugares dotados de infraestrutura, onde a pessoa tem acesso a uma praça, tem a mobilidade, possa andar de bicicleta, sair a pé, tem a linha de ônibus. Isso é qualidade de vida, né? Então, o nosso trabalho e nosso esforço caminha neste sentido. Tá certo. Se a gente quer agradecer pela sua presença, muito obrigada e fica à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Ana, agradeço a toda a população, aguardamos vocês com todo carinho, agradeço ao prefeito Angelo Guerreiro pela oportunidade de sempre, e a vocês, pelo espaço que você sempre nos garante para estar aqui comunicando com a nossa população. Meu muito obrigado e um bom dia. Bom dia, estamos à disposição.